E aí galera, bom dia, bom dia aí, começando mais um dia aí, agradecer a Deus né, primeiramente Bora ali, em busca de mais um contrato, o basquete de hoje aí vai ser Mamoeira Barra do Bugre, carregar ali na Fátima ali, descer pra barra, bora, bora Chegando aqui na comunidade da Fátima Mostrar ali no barro ali do Sandrão ali Carregar ali pra barra, para que não seja onde eu fui uma vez Barra longe da bexiga, não tá doido Estradinha pra chegar aqui tá ruim, hein Entrar pela igrejinha ali, não tá doido Olha lá, o gato já tá no jeito, tá bem Só carregar e dar linha na pipa E aí E aí E aí E aí E aí Bora Bora Fazer o carregamento agora E vazar E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?